Vamos lá! Galera, essa parte agora é o trabalho de peça, ou seja, o footwork aí, como é coincidência e outras outras dentro do DSM. Primeiro, primeiro o footwork, a gente tem a região de triangulação, basicamente a movimentação clichê de várias outras. A outra movimentação é a movimentação de cima giratório, ele bateu e eu faço esse movimento. Esse quando ele bateu, ele bateu em linha régua, que é mais fácil, eu faço isso aqui. Tá? É uma movimentação. Outra movimentação, tá? Pêndulo. Só que o pêndulo que a gente faz aqui é igual no boxe. Não! O pêndulo que a gente faz aqui vem lá do Paratucano, vem do Caio. Essa ideia é quando ele vai bater aberto, aí eu faço o pêndulo, eu bato o genital. Pum! E aí eu vou subir pra bater. Eu nunca vou fazer isso aqui só, tá? Não é do nosso vídeo pra ele ver. Pum! Genital, pum! Aí eu bati. Beleza? Segundo movimento, o outro movimento que fecha essa primeira parte, aqui vai fechando. É o movimento das medidas de losango. O que é o losango pra nós? É o triangular, pra que ele bateu a parte. Triangulei, esquiva giratória. Já tô na visão de zona fantasma dele, que seria o cara, as costas. Mais uma vez, ó. Batei o triangulei, esquiva giratória. Já tô aqui, ó. Pra fazer o que eu quiser. Basicamente seria isso. Ok? Tudo bem assim, básico pra vocês entenderem. É, vamos lá. L pra frente, L pra trás. O L pra frente, ele vem bater, por exemplo. Sai de lado, ó. Pisei e segui. É uma medação do silate. Funciona muito bem. O L pra trás, é eu sair pro laço e afastar. Já tô fugindo dele. Ok? É um detalhe muito importante isso. Por quê? Porque a L pra trás dá uma garantida pública. Como é que eu faço isso mais fácil? Eu vou fazer um L. Porém, muitas vezes esse L, ele depende da minha situação, ou seja, das variáveis. Tem pedra, buraco, por aí vai. Pode não fazer muito sim. Eu tenho um L muito limpo pra fugir. Tá? O máximo que eu posso fazer é, ele vem bater aqui, ó. Eu afastei e afastei pro lado. Ou seja, eu criei esse espaço de L. Ok? Tranquilo? O próximo vídeo é sobre as quedas que existem dentro do TSM. Ok? Bora lá! Galera, vou ficar até mais longe aqui pra vocês poderem ver mais fácil. Vamos lá! Queda, primeira queda, que seria a queda frontal. Lembrando que a gente tem rolamentos também dentro do TSM. A queda, primeira queda, a queda de frente. A gente chama de queda do gato. Eu vou entrar na posição de flexão. Eu vou com o cabeçudo pelas costas, eu vou abaixando, 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 cair. Eu vou rolar pra levantar. Ok? Essa é a queda do gato, a queda de frente. Queda do pescador é a queda de costas. Tô aqui andando, passei, tô, mas tô distraída. Eu tropecei pra trás, fui fugir e tropecei. Levo a mão aqui, tá? Lembra que eu vou entrelaçar as mãos, tá bom? Mão aqui. E vou descer. Eu posso levantar e afastar pra evitar, ok? Queda militar, que seria a queda lateral dentro do TSM. Como é que ela funciona? Ela é baseada na técnica de queda lateral do suanjal. Ok? Tô aqui, me empurraram. Eu vou descer, 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 ó. Cai, tá vendo? Vou levantar. Levantei. Mas ela tem um detalhe a mais nesse movimento, ok? Qual é o detalhe a mais? Eu vou mostrar aqui com o instrutor aqui, ó. Eu, ele me jogou, então eu caí. Quando eu caí na queda lateral, no camão aqui, se ele vier de lado pra me juntar, eu tô aqui na posição de ar mais fácil pra me proteger. Se ele vier de lado pra pisar na cabeça, eu tô com a mão aqui pra proteger, pra me fazer alguma coisa. Ou seja, eu tô protegido. Tô totalmente protegido pra evitar um impacto na cabeça. Lembrando, então, eu tô batendo o braço. Ah, por quê? Porque você, meu amigo, minha amiga, que realiza essa queda de bater o braço, te convida a bater o braço ali na rua, tá? Que é, né? Um asfalto ali na rua ali, um cascalho e ver se você vai conseguir fazer sem se machucar. Se você conseguir, beleza. Se você falar, ah, não é o resultado da minha, então não funciona. Tá? Eu deixo pra vocês aí testarem à vontade, ok? Eu experimentei fazer isso na rampa de minha casa no momento em que eu escorreguei. Então, treinado batei no braço, eu fiz o movimento e eu senti muita dor aqui no contube. Ou seja, eu lembro que eu cheguei a bater no contube. Mesmo fazendo bastante vezes e subir. Então, quer dizer que não é tão boa assim, ok? Mas eu deixo de ideia de vocês, ok? Continuando. Vamos lá, galera. Para essa parte agora a gente vai falar sobre ataques de mão e de pés dentro do TSM. Vamos começar com o ataque de mão. Tá lá. Deixa ele aqui primeiro. Vamos lá. Primeiro ataque. A gente, dentro do TSM, eu construo para o aluno a ideia de atacar com a mão aberta para depois atacar com a mão fechada. Porque incondicionalmente, né, todo homem sabe dar um soco meia boca. Às vezes dá um soco assim, né, aquele soco de pedreiro, né, que a gente faz assim. A gente faz assim. Às vezes faz assim, vamos lá na copa. Mas todo homem sabe dar um soco meia boca. Então, primeiro eu vou construir a dificuldade normal. O cara quer bater com a mão aberta, porque acha que não é forte. Vamos lá. Tá aqui o primeiro movimento. A gente chama de patata. Tá aqui. Eu uso, ó, o quadril. Tá? A nossa posição de combate. A nossa guarda é aqui. Tá? Toda vez que eu bato, eu uso aquela ideia do box, que uma mão tem que ir no rosto para proteger. Então, o primeiro movimento, ó. Eu esmarco isso aqui, ó. Segundo, eu vou fazer com as duas mãos. Então, ó. Outra coisa. Eu não posso dar batata, os golpes do teste não são assim, não. Não. São assim. Então, eu estou deslocando ele mesmo. Onde é que ele está? Carregado. Carregado. Estou levando um bocinho. Estou levando um búfalo para cima dele. Para derrubar ele e apagar de uma vez. Depois, a batata dupla. Eu levando aqui. Seja mais eficiente. Se eu puder fazer isso aqui, tá? Se eu não puder, estou colando aqui. Apliquei. Ok? Continuando. É... O tapa, claro. Que veio o conceito de medida do cara, tá? Está aqui, ó. Eu bato ele a 45. Não bato ele assim, ó. Está errado bater assim? Não. Não está errado. Porém, o uso do quadril é menor. Tá? Você faz muito mais esforço para usar o quadril. O quadril nesse movimento do que usar ele para 45 graus. É muito mais eficiente. Tá? Continuando. Vem daqui, ó. Jeb de dedo. Eu estou aqui, ó. Jeb de dedo. O tempo todo. Ou seja, dedos mortos, tá? Eu não vou endurecer o dedo daqui que eu posso quebrar esse dedo. Ok? Ok. Continuando. Então, partimos para a mão fechada. Tá? Jeb de dedo. Movimento clássico do box, né? O que a gente faz o jeb de dedo? A gente pega o punho, ó. Deixa ele a 45 graus. Tá? Vai. Por quê? Porque, ó. Vou fazer a linha reta. 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 Outro impacto grande. Então, eu faço. Troux. Sempre empurrando. Um. Troux. Sempre empurrando. Continuando. Cruzado. Hum. O cruzado nosso aqui. Ele é o mesmo cruzado. Não combate. Mas é. Quando eu faço o movimento aqui ó, eu defendo, tá, então ele tá aqui ó, vou fazer do lado de cá, pra vocês verem melhor, troca a minha mão, quando ele vai bater de lá, eu bato, eu suco, eu protejo, eu não faço, ó, aqui, não, ele tá lá, eu protejo, ok, então eu vou fazer a mão, eu protejo, tô aqui, vou bater, protejo, ok, continuando, o martelo, eu já lia, acho que já já vi o vídeo já, pra vocês não ter certeza, mas já fica já, o martelo do TSM é usado como a gente chama de defesa de contenção, que é isso aqui, tá, que eu faço pra diminuir esse problema, porque o martelo, que é treinado em estilos mais, mais lágrimas, que é esse movimento ali ó, o módulo que fica aberto, então a gente não usa ele aberto, então eu geralmente, a gente usa aqui na defesa de contenção, porque aí eu faço pra bater, ok, o abercante, o abercante, quando eu vou fazer ele, eu treino ele, numa posição de aproveitamento, ou seja, tô muito perto de trás, batendo, ok, ou seja, eu não desço o prato, ficou aqui, aproveito, ou, eu posso lançar ele assim, agora ele é assim, com efeito de oscilar, tá, mas eu também treinei numa oportunidade em que eu esteja mais baixo, tá, então eu tô aqui pra baixo, braço não, vou poder abaixar o braço, daqui, eu só subi, ok, que situação seria essa? Entrei aqui, ok, ele tá aqui, eu bato com ele, tô aqui, pum, já bati, já deu mais ou menos, vocês entendem mais ou menos a ideia, continuando, como é com o martelo, a ideia de usar o antebraço, seria pra isso, situação do trabalho, pra geral, com o oferecimento, tá bom? É 6 do grama, com a tovelada, tá, eu bato com a tovelada, eu bato assim, eu bato assim, eu bato assim, tá, eu bato desse jeito aqui, tá, e bato assim também, ó, e volto, volto pra bater, sempre tô tentando complementar, tá? A gente treina também pra interpretação, troquei, ó, cruzado embaixo, tá, cruzado que vem nessa região aqui, ok? Quando eu vou fazer esse cruzado aqui, eu faço ele dessa forma, tá, aqui, eu vou fazer assim, então eu vou, ó, batendo, então quando eu vou fazer, ó, olha a minha mão aqui, ó, tá protegendo o rosto, então, é uma ideia, é bem do silate. Eu nunca faço nenhum movimento assim, tá, eu sempre penso aqui, proteger aqui, e aqui o contorno é pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, mesmo assim é mais difícil, ok? Passar na parte de perna, na parte de perna, do teste, sempre a gente tem, vamos lá, basicamente, os chutes são abaixo da linha da cintura, a gente treina os chutes altos, mais pra saber como trabalhar, então, vamos lá, a gente tem, ó, visão, de frente, tá, pé branco vai ser com a sola do pé ou com a bola do pé do joelho, beleza? É, vamos lá, o chute geno, que é um chute com a bola do pé, ok? Tanto aqui, na malta do joelho, ou na costela, pode subir o parador, ok? Aqui, tá? Se ele ficar de frente e utilizar aqui, é o chute miro, ok? Eu tô empurrando. Continuando, é, abaixo, os solos, uma sola do pé no joelho pra quebrar o joelho, ok? É, continuando, tá ali, ó, subiu, joelhada a lados, tá, pra trabalhar o movimento, joelhada, joelhada ofensiva, ó, dentro de frente, tá, joelhada de alto impacto, que é a joelhada dupla, é só lá, ok? Que eu tô de outra vez, não desce pra bater, joelhada dupla, que já é trabalhada, dessa forma, eu saindo, peguei, ó, uma, duas, tá? E, deixa eu ver o que mais, assim, também a gente tem alguns chutes giratórios ali, pra você saber como trabalhar, que no caso é o fute, coice, tá? Subiu aqui, a gente faz esse movimento, que é um movimento do tegondor, do silate, mas no tegondor a gente faz diferente. Enquanto no tegondor eu faço assim, ok? No silate, eu já faço desse peito, e no DSM, eu já uso essa premissa. Ou seja, eu tô aqui, assunto, tá, ok? Vou criar mais impacto, tranquilo? Próximo vídeo, a gente vai falar sobre os toas, e fechamos esse giro, ok? Tamo junto!